Olá, galerinha do segundo ano! Tudo bom com vocês? Tia Adriana aqui para mais uma semana com as nossas tarefinhas. E olha que bacana! Esta semana nós vamos iniciar um novo capítulo. Vamos falar sobre os pets. Hum, teacher, já sei um monte de coisas sobre pets. Será que sabem mesmo? Ah, nós vamos ver coisas bem interessantes, como características, nome deles como filhotes. Vamos lá? Go there babies, boys and girls, take your books and open it. From page 52 até a page 58. So, let's go! Olha que legal! Nós vamos então aí conhecer o nome de alguns destes pets, ok? Eu tenho aí alguns deles bem interessantes, olha só! Eu tenho lizard, cat, piglet, hamster, bunny, dog, bird and tortoise. Deixa eu falar umas coisinhas, assim, interessantes para vocês. Estão vendo aí em cima, na parte de cima do vídeo, tá esse quadrinho aí verdinho? Tem umas palavrinhas aí, ó. Puppy, kitten, piglet and bunny. São nomes específicos para os filhotes, ok? Então, o que é um puppy? Puppy é um baby dog. O que é um kitten? É um baby cat. O que é um piglet? É um baby pig. E o que é um bunny? É um baby rabbit. Piglet, na tradução, a gente muda. A gente não chama de porquinho, né? A gente chama de leitão, ok? Então, vamos lá? Vamos repetir os nomes desses pets bem fofinhos para vocês. Ah, outra observação antes de continuarmos. Tortoise é tartaruga de terra. O cagado, o jabuti, ok? A tartaruga marinha, em inglês, nós chamamos de turtle. É diferente o nome, ok? Então, bora lá. Bora repetir. Lizard, cat, piglet, hamster, bunny, dog, bird and tortoise. Vamos lá? Vamos aprender agora algumas características que os nossos little pets trazem para nós. Olha que legal. Agora, nós vamos ver essas características. Lá na diretriz de estudo tem tudo isso para vocês também, tá bom? Em PDF. Olha lá. Eu tenho big, que significa grande. Eu tenho small, pequeno. Fast, rápido. Slow, lento. Beautiful, bonito. Ou bonita. Mas aí eu só posso aplicar para animais, tá? O bonito. Porque para seres humanos só vale para menina. Beautiful girl. Ok? Mas para os animais, para os seres vivos e racionais, a gente pode aplicar o beautiful tanto para macho ou para fêmea. Ok? Cute, que é fofo. Thin, que é magrinho, magricelo. E chubby, que é gordo, mas não é aquele gordo do fat. É o gordo fofinho, chubby, chubby. Então, vamos lá, repetindo. Big, small. Fast, slow. Beautiful, cute. Thin and chubby. Big e small, ó. São opposites. Fast, fast and slow. Opposites. Thin and chubby também são opposites. Ok? Vocês vão precisar desta listinha para fazer um exercício que está aí em uma das páginas que já já eu explico para vocês. E aí, quando eu for falar deste pet, a estrutura da frase vai ficar assim, ó. It's a... It's a... Primeiro a característica do pet e depois o nome do pet. Coloquei dois exemplos para vocês, ó. It's a cute dog. It's a small pet. Tá vendo? Primeiro a característica, depois o nome do pet. Ok? Essa explicaçãozinha está lá, escrita bem bacana para vocês, no PDF da Diretriz de Estudo. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que tem aí para a gente. Bom, então, adentrando aí ao nosso capítulo, nós temos os nossos amiguinhos, né? A Nina e o Luquinha, ok? Rindo de dar gargalhada de uma pequena situação que aconteceu. E o envolvido é ninguém mais, ninguém menos que o Rex, o dog, o pet do Luquinha, né? O Luquinha tem um pet. Todos eles têm um pet, na verdade, né? E vocês? Eu acabei me esquecendo de perguntar. Vocês têm pet? Do your boys and girls have a pet? I don't have any pet. I live in a small apartment. Eu moro num apartamento pequeno. Não tem como eu ter um pet, né? Ou sou eu, ou é o pet. Fica complicado. Mas quem mora em house or num big apartment, é bem legal a ideia de ter um pet. É um amiguinho, não é verdade? Alguém para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente amar, não é verdade? Muito bom. Eu amo pets. Eu já tive, já tive dog, já tive cat, já tive fish. Já tive um bocado de pets ao longo dessa minha jornada. Bom, mas vamos lá, então, voltando para a nossa historinha. Acontece o seguinte. Acompanha aí com a teacher, hein? Nina, this is Hacks. E a Nina responde, uau, it's a big dog. E aí, o que o Hacks faz? Passa a boca no hat da Nina. E a Nina diz, no, no, Hacks. That's my hat. E aí, o Luquinha diz, yes, it is. And it is funny too. E todos começam a rir, porque o Hacks coloca o hat na cabeça dele. Muito engraçado, né? Danadinho esse Hacks. Aliás, os dogs costumam fazer coisas bem hiper altas com os nossos chinelos, com os brinquedos dos nossos filhos. Os dogs são, ó, formidáveis. Muito engraçados. Muito funny. Como diz o Luquinha, ó. Funny. Engraçado. Agora, que você já acompanhou a historinha, lá na página 55, vocês deverão marcar para mim. Como é que é o Hacks? O Hacks é big ou o Hacks é small? Marque a opção correta para mim. E depois, tá perguntando assim, ó. That hat, ó. O chapéu belongs to, pertence a quem? A Nina, ao Hacks ou ao Luquinha? Marque a alternativa correta também. Ok, meus amores? Ó, molinho, molinho, facinho, facinho. Agora, aí, nós vamos para o Exercise 2, que vai da page 55 até a page 57. Tá vendo aí dentro do box, do yellow box? Nós temos os nomes dos pets que nós acabamos de ver. Piglet, hamster, cat, lizard, tortoise, dog, bird and bunny. E aí, vocês têm as frases. It is a big... o quê? Complete. E depois tem até a letra H, que vai até a página 57. São todos os pets que nós acabamos de ver. Vai ser um para cada. É só completar com o nomezinho deles. Ok? Seguindo adiante, na page 58, Exercise 3, vocês têm aí um grande desafio. Temos aí quatro pets, quatro names of pets. Só que tá tudo embaralhado, tá confuso. Que bagunça que o autor deste livro fez. Vocês deverão organizar. Na letrinha A, qual pet que tem aí? Se eu organizar as letrinhas, qual o nome do pet que vai surgir? Na letra A, na letra B, na C e na D. Ok? É só escrever. Tá fácil, vai dizer que não. Tá sim. Depois, na mesma page, na page 58, porém, Exercise 4, nós temos os opposite, as características que são opostas uma da outra. De um lado, eu tenho um big elephant, eu tenho um thin cat, e eu tenho um fast lizard. Do outro lado, eu tenho uma slow tortoise, eu tenho um small bird, e eu tenho um chubby dog. Vocês vão ligar fazendo os pazinhos de uma característica oposta à outra. Pra fazer essa tarefinha, é legal vocês darem uma olhada na listinha lá na diretriz de estudo, ou só voltar o vídeo aí, quantas vezes vocês acharem necessário. Meus amores, por enquanto é isso. That's it, that's all. Muito simples, muito fácil. Vamos aprender, então, o nome desses pets, como que eu digo o nome deles enquanto filhotes, o nome de algumas características e a estrutura da frase. É um brinquedo de pelúcia, é um bicho de pelúcia. Mas vamos supor que ele seja o meu pet, ok? E ele tem nome, its name is Zé. Yes, o nome dele é Zé. O que a gente poderia falar do Zé? Vamos usar o modelo da frase que a teacher deu. It is a cute dog. Ou eu poderia dizer, it's a chubby dog, ok? Repitam, treinem, troquem as frases, as características com os nomes dos pets. É uma ótima forma de vocês aprenderem. Meus amores, fiquem com Deus. Papai do céu abençoe e proteja cada um de vocês. Semana que vem a teacher tá aqui de novo, se Deus quiser. Bye, bye, babies. Bye. Say bye, Zé. Uf, uf. Bye, bye. Bye.